Pega-me, aqueça aí teu corpo amor Quero te amar como a primeira vez No tempo em que eu era seu Só você e eu E nos olhos o espelho da paixão Não vai ocorrer assim Distante você, que vai ser de mim Não posso te perder Jamais vou te esquecer Não te esqueço, não me aguarde, por favor Eu só quero seu amor No meu coração Meu amor é mais que uma paixão O que eu fiz pra você Não me deixe assim Eu não posso aceitar o fim Olha, você precisa acreditar Na força do amor Nosso coração necessita ver O porquê de nós Eu só quero seu amor No meu coração Meu amor é mais que uma paixão E o que eu fiz pra você Não me deixe assim Eu não posso aceitar o fim Não vá Você tem que me escutar Por Deus Me dê uma chance a mais Pra amar você Amor, amor Eu não quero ver Você partir Você partir E aquela porta se fechar Eu só quero seu amor No meu coração Meu amor é mais que uma paixão E o que eu fiz pra você Não me deixe assim Eu não posso aceitar o fim